Colegas colocaram uma experiência de mentalização que é muito convincente, que é muito fácil de fazer. Qualquer um faz e não custa dinheiro. É muito simples. Você faz em casa. E eu vou ensinar aqui para que você faça e depois me conte o resultado. Inclusive o pessoal que está aqui presente, para que na próxima aula me traga e mostre aqui. Aqui, você agarra dois recipientes, que podem ser copinhos plásticos, também podem ser pires, mas se é para trazer para cá, melhor que sejam copinhos plásticos. Coloque um chumaço de algodão em cada um dos copinhos plásticos. Coloque o mesmo número de grãos de feijão em cada um. Três grãos, quatro grãos. Pingue a quantidade igual de água nos dois. Coloque os dois no mesmo lugar, recebendo a mesma cota de luz e de ar. Mas em um dos recipientes você escreve assim, cresça. E todos os dias você acorda e vai dar bom dia para aquele, para aquelas sementinhas, aqueles feijõezinhos. Olha só para aquele. O outro você ignora. E diz a ele, cresça. Bom dia, bom dia, cresça. Vai trabalhar, vai fazer sua vida. De noite você volta para casa, olha para ele outra vez e diz, cresça. Só esse. O outro, tudo bem, deixa ele lá. Nem olha, nem pega, nada. Não pega em nenhum dos dois mais. Não toca, porque senão os parapsicólogos vão dizer, ah, mas foi a energia da mão. Tudo bem, ainda que o fosse. Olha que beleza você ter poder de com a sua mão fazer crescer. Mas nem isso nós queremos. Nós queremos que seja só a sua mente. Cresça. Todos os dias, de manhã e de noite. Se puder, no meio do dia. Se não, não faz falta. Sete dias depois, o ideal é dez dias. Mas sete dias depois você já nota a diferença. Aqueles feijõezinhos aos quais você disse, cresça, eles crescem mais. E o outro, aos quais você não deu bola, nem deu bom dia, nem boa noite, não disse nem cresça, nem não cresça. Simplesmente ignorou, eles crescem menos. Então, por favor, senhores acadêmicos, senhores cientistas e senhores céticos. Eu queria que me explicassem por que este a quem você disse cresça, cresceu. E o outro, não. E em caso de dúvida, onde é que está o truque? Faça você, faça na sua casa, sem a presença de mais ninguém, só você, sozinho. Faça no seu quarto, para você ter certeza de que ninguém na família foi lá e substituiu, ou botou adubo, ou qualquer outra coisa. Faça no seu quarto, trante a chave, para que ninguém entre. E você vai ver que coisa espetacular o poder da sua mente. Agora, você mentalizou alguma coisa? Não, você só disse cresça. Imagine se você já fosse especializado, já fosse aluno, treinado, para fazer mentalização. Aí você não só diria cresça, mas você mentalizaria a energia do seu corpo indo em direção àquelas sementinhas. Mentalizaria essa energia vital, essa energia biológica penetrando nas sementes. mentalizaria que essa energia estaria fazendo com que as sementinhas brotassem e começasse a subir um ramozinho de feijão. Igual aquele do cara que subiu e foi lá nas nuvens. O João pede feijão, né? Mentaliza aquilo, mentaliza o crescimento. Bom, isto é mentalização. A primeira parte não era, era só cresça. Mas e se você mentalizar, será que ainda fica mais forte? Na nossa prática, quer dizer, não lá fora. Vamos ver primeiro na prática. Como é que nós aplicamos isso? Primeiro, nós localizamos a consciência. Como é que essa localização de consciência atua? É assim, você faz um asana. Este asana, qualquer asana, ele vai te mostrar que há alguma região do corpo em que o próprio corpo pediu atenção. Solicitou que você desse atenção. Se eu faço esta posição e eu estou mais gordinho do que devia, a minha atenção é localizada aqui. Porque eu vou fazer para cá e prende uma boa reserva de inverno aqui. Não deixa. E do outro lado, estica. Então, o corpo pede. É aqui que eu tenho que localizar a consciência. Eu estou muito gordo. Ou, não está muito gordo. O corpo está muito bem, obrigado. E ao fazer isso, ai, está uma coisa aqui repuxando, incomodando. Então, talvez você esteja com a musculatura encurtada ou tensionada, ou tem uma contratura, ou tem algum tipo de desvio. Alguma coisa que pediu a sua atenção naquela região. Pronto, localize a consciência onde o corpo está pedindo para localizar a consciência. Ainda tem outros casos possíveis. Você faz isso, ah, é aqui, ó. Mas esse asana não atua ali. Não atua, mas eu estou sentindo. Está pedindo atenção aqui. Ou é no pé, ou é no cucuruto, não importa. Onde o asana, asana, mudra, puja, pranayama, não importa o quê. Onde houver uma solicitação de atenção, o corpo te diz onde você deve pôr essa atenção. Então, é só localizar. Não precisa mais nada. É só localizar a atenção. E aí tem um outro exercício, que é aquele que você depois pode fazer em casa, em que você coloca as duas mãos na mesma altura, em cima de uma mesa. Ou se você estiver sentado, assim, para uma prática, no chão, no tatame, você põe as duas mãos no chão, ou as duas mãos sobre os joelhos, não importa onde. O importante é que não fique uma em cima, outra embaixo, que aí você está roubando. As duas mãos na mesma altura, e aí você se concentra só na sua mão direita. Por exemplo, podia ser a outra. E aí você só pensa nela. Você não fala nada, não mentaliza nada. Não é mentalização ainda. Nós estamos falando só de localização da consciência. E aí você pousa a consciência. E a outra, esquece a outra. Você só vai se concentrar nesta. Concentrar, concentrar, concentra-se. Toma consciência de que você tem pele, que você tem músculos, que você tem ossos. E fica ali uns cinco minutinhos concentrado. Mas concentrado. Não adianta ficar olhando para ela e pensando no jogo de futebol. Tem que ficar ali realmente o tempo todo pensando. Eu tenho mão. Mão direita. Minha mão direita. Esta mão. É a minha mão. Olha aqui a minha mão. Mão direita. Minha mão. Olha só. E eu estou sentindo o tato. Deixa eu sentir o tato. O tato da mão. Uau. Eu tenho mão. Cinco minutinhos. Com concentração. Sem mentalização. E aí você olha as duas mãos. E uma está mais vermelha que a outra. Eu não fiquei cinco minutos. Nem me concentrei. Mas você observa que está mais vermelha. Se você fizer isso em casa, você vai notar. Ah, mas isso deve ser autossugestão. Como é que eu faço para tirar dúvida? Junte as duas e você vai notar que uma está mais quente e a outra está mais fria. Você só localizou a consciência. Para onde você localiza a consciência? Para lá vai mais sangue. Se vai mais sangue, vão elementos nutritivos e curativos do próprio sangue e da energia vital, que nós chamamos de prana e que está no sangue. Uma das formas de localizar a consciência é você fazer um asana, por exemplo, ou qualquer outra técnica e sentir. Ui, é aqui. Ah, não, é ali. Não, é aqui. Onde for necessário, coloque a consciência. A outra forma é você não estar fazendo nada, mas, por exemplo, você estava fazendo esportes e machucou o joelho. Ou você foi ao médico e descobriu que tinha lá um probleminha em determinado órgão. Ou você está sentindo uma dor em alguma coisa. Não interessa o quê. Se é músculo, se é articulação, se é órgão. Pronto. É ali que você tem que fazer a sua localização de consciência. Machucou o joelho? Coloca a consciência no joelho. Sempre. Em todas as técnicas, tudo que você fizer durante o dia, andando, sentado, trabalhando, consciência ali, consciência ali, consciência ali. Ou sentir uma dor? Consciência ali. Põe a consciência. A consciência, por si só, já vai levar mais vida, mais vitalidade. E elementos curativos. Nós não fazemos terapia, mas não custa usar. Se nós temos a faca e o queijo, não vamos deixar de degustá-lo. Então, se temos todas as ferramentas, vamos usá-las. Bom, isso é localização. Não falamos ainda de mentalização. Agora, vamos fazer, vamos, em cima da localização da consciência, vamos aplicar mentalização. Vamos repetir esse exercício. Só que agora, além da localização da consciência, eu vou mentalizar sangue vindo para cá. Sangue vindo para cá. E vou mentalizar alaranjado, porque eu quero bastante hiperemia nesta região. Não precisa mais cinco minutos. Na segunda vez, você pode fazer um minuto com a mentalização e... Creu. É o mesmo resultado. Talvez mais ainda, com menos tempo. Está com uma dor. Vamos ver o que você quer. Você quer fazer a dor reduzir ou você quer tratar de um eventual problema? Se você quer reduzir a sensação de dor, você quer ter alívio, cor sedativa. O azul celeste é sedativo. Então, vai sedar. Mentalize azul celeste. Como é azul celeste? Imagine uma tarde de sol, um céu azul. Pronto. É esse. É esse azul. Ou você quer tratar. Quer dizer, não interessa reduzir dor. Até porque você não está sentindo propriamente dor. Mas você sabe que tem alguma coisa ali para tratar. Laranja. Cor alaranjado brilhante. Um alaranjado brilhante como brasas. Brasas de fogo. Vai aplicando a repetição desnecessária. Porque aquilo vai aumentando. Não é só alaranjado. É cor de brasa. Não é só brasa. É brasa de fogo. O pleonasmo vai reforçando o seu objetivo com a mentalização. Bom, então o que você está fazendo? Isso não vai reduzir dor. Isso não vai reduzir dor. Pode até aumentá-la. Mas está processando uma substituição de células, uma substituição de tecidos. Está gerando ali todo um processo de regeneração. E é o alaranjado que promove isso. Então aí você aplica a mentalização de cores e de fatos. Qual é o fato? Sangue indo para lá. Bombeando o sangue. Qual é a cor alaranjado? Isto na prática. E fora da prática? Vou comer. Eu e um amigo meu que não pratica. O que ele está fazendo? Chega uma pessoa e... Estou aqui com um microfone. Eu sou de uma emissora de televisão. Eu queria fazer uma entrevista com vocês. O que você está fazendo? E o meu amigo, que não pratica, diz... Você não está vendo, seu estúpido? Estou comendo. Ah, você está comendo. Sim, estou cortando aqui uma pizza e comendo. E você está fazendo o quê? Eu estou praticando. Como assim? Estou praticando. Inclusive estou praticando o método. E também estou praticando o yoga. Porque aqui, neste ato, eu estou fazendo tudo. Por que você está praticando e não está só comendo? Além de estar comendo, você está praticando. Porque primeiro eu escolhi. Eu exerci o meu direito de escolha. Eu tenho voz e tenho voto. Eu exerço o meu direito constitucional de escolher o que eu quero comer. E o que eu não quero. Eu não vou ser obrigado a comer o que eu não quero. Eu vou escolher aquilo que eu considero mais saboroso e, ao mesmo tempo, mais saudável. E, ao mesmo tempo, mais civilizado. Porque eu não vou compactuar com a tortura e morte de tantos animais por um capricho alimentar desnecessário. Então, eu escolho o primeiro item. Eu escolhi. Segundo, eu olho o alimento. Tem gente que nem vê o que está comendo. Porque ou come lendo jornal, come discutindo, come fazendo negócio, come vendo televisão. Eu estou vendo o que eu estou comendo. Eu estou exercendo o primeiro sentido, que é o sentido da visão. Depois, eu procuro usar o sentido da audição. Se a comida veio fervendo para a mesa, eu escuto. Se ela não veio fervendo, mas eu corto, eu quero escutar. Uau! Mastigo. Quero escutar o alimento. Eu quero olfatar o alimento. Eu quero sentir o perfume desse alimento. Eu quero sentir o tato desse alimento. Se eu puder comer com a mão, todo mundo sabe que comer pizza com a mão é mais gostoso. Todo mundo adora sanduíche. Por quê? Porque come com a mão. E na Índia, boas maneiras são comer com a mão. E barbárie é agarrar o alimento com uma haste de aço e trazê-lo à boca. Então, se puder tocar, toque. E depois, degustar. Porque tem gente que engole. Degustar o alimento. Hum, mas que bom isso. Espera um pouquinho agora, não vou fazer negócio neste momento. Já, já, já eu volto a falar. Mas agora, hum... Então, você sentiu? Sentiu o quê? Cara, bota isso aí que você está comendo na boca. Sente o gosto. Então, isso é um prazer extraordinário. O céu na terra. Mas isso é o pecado da gula. Gula não, porque eu não estou comendo muito. Eu estou comendo pouco. Mas eu estou sentindo prazer. Prazer é luxúria. Ah, meu querido. Vai plantar batatas, né? Prazer. E depois? Vou mastigar, 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 mastigar. Se eu mastigar bastante, além do alimento ser mais processado, mais facilmente processado, esse alimento vai gerar menos gordura, vai sobrar menos. E se eu mastigar bem, eu vou comer menos, porque eu vou ficar mais satisfeito. E além disso, eu vou dar tempo ao meu cérebro de saber que está satisfeito. Porque eu não engoli, 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 não deu tempo. Quero mais. Mas se eu mastiguei, mastiguei, senti prazer, dei tempo, pronto. Os neurônios processaram, estou satisfeito. Comi menos. E além disso tudo, eu mentalizei. Aí entra a mentalização. Então, aquele está comendo? Eu não. Eu não estou simplesmente comendo. Eu estou praticando. Estou praticando swastia e estou praticando o método ao mesmo tempo. Por quê? Porque estou praticando o swastia. Porque eu estou mentalizando. E por que eu estou praticando o método? Porque está fora da sala de classe, não são técnicas, eu estou almoçando. E que mentalização é essa? Por exemplo, eu quero emagrecer. Então, agora este milkshake, esta batata frita vão contribuir para me emagrecer. Olha como está emagrecendo. Eu quero que emagreça, emagreça, emagreça. E mais. Eu também quero desopilar meu fígado. Eu quero que lave, limpe o meu fígado. Me dá uma batatinha frita aí. Vamos limpar o fígado. Essa mentalização tem um poder extraordinário. Há alguns anos, muitos anos, fizeram uma pesquisa com fumantes. E concluíram que o fumante que fumava brincando com a fumaça, ele tinha menos prejuízos para a saúde do que aquele que simplesmente fumava. Fumava, fumava, terminou aquele e acendia outro. Aquele que ficava brincando, soltava umas rodelinhas, umas rosquinhas de fumaça, via a fumacinha subir, brincava com a cinza. E esse cara que ficava brincando, que fazia como que uma mentalização lúdica da fumaça, ele tinha menos prejuízos. E nós, com as nossas friturinhas, nós usamos pouquíssima fritura. Verdade seja dita. Fritura não é coisa que se cheire, não é flor que se cheire. Mas também não somos impedidos. Fritura é bom. E eu sempre brinco, se é bom para o paladar, se a gente gosta, deve ser bom para o corpo. É. Moderadamente não é mal. O mal é que você não come um pouquinho de batata frita, você come um monte. E não come só hoje, amanhã e amanhã e depois e depois, não. Normalmente o cara come hoje e come depois, come todos os dias. Esse é o problema. Mas se comer um pouquinho não faz mal, o seu fígado está muito bem aparelhado para processar. Ele consegue processar bife de bicho morto, cheio de cadaverina e de putricina. Você acha que não vai processar uma batatinha frita inocente? Agora, vamos ajudar o nosso organismo. Mentalize que aquela batata frita está fazendo muito bem ao seu fígado, que o fígado está dando risada ali, está feliz da vida e que está emagrecendo. A mentalização leva você a resultados realmente que só quem fez sabe o poder que você tem, que cada um de nós tem e não precisa ser praticante. Qualquer pessoa tem esse poder. Claro que se é praticante, esse poder aumenta, porque a pessoa aprendeu a se concentrar, aprendeu a visualizar, treinou isso e mais, ela se educou a mentalizar tudo o que fizer na vida. Tudo o que fizer. Está andando na rua, está mentalizando. Está fechando um contrato, está mentalizando. Está guiando o carro, está mentalizando. Está comendo, está mentalizando. Está excretando, está mentalizando. Tudo o que você fizer, está namorando, está mentalizando. Depois que você se acostuma a mentalizar, você mentaliza automaticamente tudo o que você fizer na vida. Tudo, tudo. Algumas pessoas até estão educadas, eu diria mal educadas, deseducadas, para mentalizar sempre o ruim. Aí eu vou chegar lá no ponto do ônibus e vai chover. O ônibus vai passar antes, vai demorar a chegar só porque eu estou ali. Quer dizer, é só para implicar com você. Você é tão importante, o seu ego é tão poderoso, um ego tão hipertrofiado, que só porque você está ali, o ônibus vai demorar. Olha como você é importante. Então, essas pessoas, elas estão deseducadas, mal educadas a mentalizar o contrário do que elas querem ver realizado. Eu tenho vários amigos, quando eu estou entrando com o carro em algum estacionamento, o amigo do lado já vai falando, vai ter vaga. É automático. O cara não precisa se esforçar para isso, já é automático. Ele fala, eu pensei já, entrei, claro que vai ter vaga, óbvio que vai ter vaga, mas eu não estou entrando, então tem que ter vaga. E sempre tem, sempre tem. Então, mentalizar faz parte da vida. Você tem mente? Não, não tenho. Ah, bom, então. Então, aí não posso fazer nada por você. Mas se você disser, tenho mente, então use. Tem mente, mentalize. Use a sua mente. Mentalização. 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 É ação, meu querido, é ação. Põe a sua mente em ação. É necessário que você não seja conduzido, que você não seja manipulado, mas que a sua mente haja, atue, funcione. E aí você vai se acostumar a uma série de coisas, por exemplo, a mentalizar quando ler um jornal. O que está por trás dessa notícia? Por que essa notícia foi publicada? A quem interessa que eu e o povo todo tenhamos essa noção que está sendo implantada por essa notícia? É parte desse trabalho. É uma outra sutileza, é uma outra filigrana, mas que é ligada à mentalização, que é a tomada de consciência. E aí é, mais uma vez, aquele esforço que depois se torna automático, se torna natural, de você estar o tempo todo antenado para não ser manipulado por nada e por ninguém. Que é, mais uma vez, aquela questão de não ser ovelha, não ter comportamento de rebanho. Agora, aos presentes, eu vou perguntar o que é que vocês querem que a gente aborde mais sobre algum dos temas que nós tratamos hoje aqui, dos quais nós tratamos. O que é que você quer desenvolver mais? O que é que não ficou bem claro? Qual foi o raciocínio que, a seu ver, não chegou a um resultado que lhe interessava? Microfone para ela. Ligue com o botãozinho para cima. Quando a gente foi falar sobre o primeiro tema, no relacionamento com a família, é engraçado porque, logo que o Dani leu, eu não tive a sensação de que fosse uma coisa negativa, do tipo, a pessoa está com dificuldade de se relacionar. Mas, do gênero, agora que eu estou no método, como eu posso melhorar o meu relacionamento com a minha família? Olha, essa é uma abordagem interessante. E aí, eu pensei que talvez fosse nesse sentido. Pode ser mesmo, porque, como eu tenho nas costas 52 anos de discriminação, 52 anos em que as pessoas dizem, olha aí, tem um monte de grama aí, você não vai almoçar? Ontem, nós fomos jantar, eu e o Will, William Câmara, no Rotary. E um amigo nosso, na hora que nós fomos pegar comida, passamos pelas saladas e o amigo, amigo, amigão, cara do peito, ele disse, olha as saladas, salada é com vocês, né? Não foi por mal. Não foi por mal, mas não deixou de ser a repetição incansável do disco quebrado, e que, no meu caso, são mais de 50 anos, é mais de meio século e eu escuto isso desde quando eu era adolescente. Passei pelo colégio interno, passei pelo exército, passei pelas artes marciais e sempre a mesma história, a mesma lenga-lenga. Então, quando alguém faz uma pergunta dessas, eu já vejo pelo lado que me saturou, que é o lado do mal-entendido, que é a dificuldade, que como é que eu vou fazer para me relacionar agora com a família. Mas é bem possível que a pergunta tivesse sido sobre o prisma positivo e não o negativo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos, então, voltar àquele tema e como é que eu que entrei para o método, como é que eu vou me relacionar com a família. Ah, eu gostei mais dessa abordagem. Então, do lado conceitos, como é que as pessoas têm feito? É claro que colabora se você conscientemente, voluntariamente, quiser fazer, operar essas mudanças comportamentais. Mas elas têm ocorrido automaticamente. Alguns pais de alunos comentam comigo, o que vocês fizeram que o meu filho parou de chegar em casa tarde da noite com hálito de álcool? Ele saía para a night com os amigos e são jovens, então era natural que eles bebessem. E eu ficava preocupado, ou preocupada, se fosse mãe, porque bebem e depois vão guiar, vão sair de carro. E chegavam tarde da noite e, de repente, o garotão não chega mais com um hálito de quem bebeu. Como é que vocês fizeram isso? Ou o cara parou de fumar. Como é que vocês fizeram isso? É lavagem cerebral? Como é que é? E aí eu tenho que explicar que, na verdade, nós não fizemos nada. O ambiente saudável é o que fez. O ambiente, quer dizer, os colegas da mesma idade, que são pessoas bonitas, são pessoas com corpos esculturados, são pessoas articuladas, bem-falantes, alegres, bem-dispostas e divertidas, interessantes. O novo que chegou quer ser aceito pela tribo. Então, ele simplesmente aceita o comportamento daquele pessoal. E aquele pessoal não bebe, ele também não bebe. Porque beber é muito uma coisa de grupo. O cara não bebe sozinho. Ele bebe sozinho se é alcoólatra. Mas, se não, ele não bebe sozinho. Ele quer companhia. É uma atividade cultural. É uma coisa gregária. Vamos beber uma... Vamos tomar uma cerveja. Vamos lá. Se você diz, não, eu não bebo. Pô, mas como? É uma coisa que dá uma travada. Pô, se você não bebe, também não vou beber, né? Não vou beber sozinho. Não é o que o pessoal que bebe diz? Eu não vou beber sozinho. Até porque ele sente, se eu bebo sozinho, eu vou fazer papel de bobo. É preciso que o outro também esteja meio bêbado, para que a gente diga bobagem e ria. E ninguém analise. E ninguém julgue. Porque os dois estão meio tocados. Mas, se eu bebo sozinho e o outro não bebe, eu vou fazer papel de bobo. Então, o fato é que a convivência leva o garotão a mudar seus hábitos. E alguns pais, homens, papai, vieram me dizer O que vocês fizeram com o meu filho que não sabia nem cozinhar um ovo? E ele me fez um jantar. Ele preparou para mim uma refeição requentadíssima. Vocês têm curso de chefe? Vocês têm curso de culinária, de gourmand? O que vocês fizeram aí? Não, não fizemos nada. Simplesmente o nosso pessoal cultiva as coisas interessantes da vida. E comer é uma. Então, a gente cozinha junto. Os instrutores, os alunos mais antigos, eles vão ensinando aos mais novos e nós desenvolvemos o gosto por uma cozinha sofisticada, uma cozinha requintada. Então, essas mudanças acontecem naturalmente. Agora, ajuda muito se a pessoa tiver consciência de que, por exemplo, se o praticante muda a sua alimentação, melhora a sua alimentação, a família inteira vai ter benefícios com isso. Porque você imagina na hora que ele não come carne. Se ainda é garotão, muito novinho e tal, a mamãe é que faz a comidinha, providencia a comidinha. Ela não vai fazer dois tipos de comida. Já que o filhão inventou agora essa besteira de não comer carne, então vamos fazer opções sem carne. E aí, o que acontece? Dali a pouco, o papai também não está comendo, ela mesma também já não está comendo, outro irmão também já não está comendo. E há uma porção de casos assim, em que a família inteira parou de comer carne e está feliz da vida. E a saúde melhorou, o layout melhorou, porque quando você tira as carnes, tira aquelas gorduras e o corpo muda. A estrutura física, a forma do corpo muda. Depois, a outra questão do relacionamento com a família é que nós aprendemos aqui nos conceitos, aprendemos civilidade. Então, irmãos brigam muito, pais e filhos brigam muito, marido e mulher brigam muito. Ou seja, a gente briga muito com quem a gente mais ama. É meio contrassenso isso. Mas é produzido pela convivência muito próxima, porque as pessoas que nós mais amamos são aquelas com as quais nós convivemos, muito de perto. Então, nós invadimos o espaço vital. Irmãos passam muito perto e até esbarram. Pais e filhos também. Marido e mulher também. Quantas vezes um tropeça no outro, esbarra no outro, dentro do closet, na cozinha ou no banheiro. Um está escovando os dentes, o outro invade o espaço e entra. Mesmo que aquele que está lá dentro não se sinta invadido. Não, mas eu até gosto, querida. Pode entrar, fique à vontade. Mas o seu lado animal, lá atrás, o inconsciente está reclamando. Conscientemente, entre, querida. Inconscientemente, esse é o meu espaço. Você está invadindo. E dali a pouco sai uma briga. Uma briga estúpida. Por que vocês brigaram? É, vai saber. Nem sei mais por que começou a briga. E não foi por nada. Não era por nenhuma razão inteligente. Não foi. Era isso. Era a invasão do espaço vital. Mas a civilidade que nós aprendemos no método, pela convivência, vai nos ajudar a respeitar esse espaço vital. Primeiro, dando uma certa distância, para que a pessoa possa respirar um pouco. E depois, tendo uma certa distância, você não esbarra. Quando você acaba de processar essa educação, já está educado nesse sentido, vocês todos já devem ter sentido isso. Você está de costas e a sua cara à metade vai passar e você, sem ver, sai da frente. Como é que você fez isso? Você fez isso por puro instinto. Porque o animal, ele percebe a aproximação do outro animal. Não precisa estar olhando. Há uma série de sentidos nossos, inclusive espaciais, de vibração do ar, de eletricidade do corpo. Nós sentimos a proximidade do outro animal. Então, você está ali, você está bloqueando a passagem. A outra pessoa, antes que ela diga, dá licença, só o fato dela dizer, dá licença, já está incomodando. Será que eu tenho que pedir licença para passar na minha própria casa? Então, não precisa, porque depois que você se reeduca, você sente que a pessoa está se aproximando e você, automaticamente, dá passagem e a pessoa flui. E isso minimiza os choques por espaço vital. Você já não vai entrar no banheiro. Você queria tanto entrar no banheiro agora, mas custa esperar um pouquinho. O pessoal está acabando de escovar os dentes, está acabando de se enxugar para sair do banheiro depois do banho. Custa esperar um pouquinho. E a pessoa faz, depois que está reeducada, ela faz isso automaticamente. Ela não vai sofrer dizendo, vai, que repressão. Agora eu não posso entrar no banheiro. Não, natural, faz outra coisa. Eu não posso estar tão apertado assim que eu precise entrar agora. E outra, se estiver, é uma exceção. Não custa dizer, eu precisava mesmo usar o banheiro agora, você pode me dar licença. A outra pessoa sai e você entra. Mas isso tudo vem com a convivência, porque é um grupo tão educado, é um grupo tão sutil no seu comportamento, que a gente pega por simbiose. A gente vai pegando isso por convivência. Então, esse é outro aspecto de como a convivência, a partir do momento em que você está praticando o método, como isso muda o nosso comportamento com a família. E muita gente, muitos familiares já vieram nos cumprimentar e nos agradecer pela mudança de atitude, geralmente dos filhos, porque o filho adolescente, ele está numa mudança de comportamento, ele está numa mudança de percepção do mundo. Até então, antes da adolescência, era uma criança. Daqui a pouco, depois da adolescência, será um adulto. E agora? E aqui, o que eu sou aqui no meio? É o momento de tomar uma consciência da sua identidade, da sua posição no mundo e da sua liberdade. Quer dizer, o que eu posso fazer? Até onde eu posso ir? O que eu posso dizer? Papai, mamãe, eu amo muito vocês, mas dá licença, eu gostaria muito de ser saxofonista. Até onde essa liberdade pode ser exercida sem magoar, sem agredir, sem que, para a pessoa ser livre, ela precise escoiciar os outros? Então, isso tudo, nessa fase de adolescência, é muito importante. E nós temos também a adolescência tardia, que o cara terminou, já está com 20, 25, 30, 40, continua meio adolescentão, é o meu caso, continua meio contestador, meio questionador. Então, é o momento de aplicar esses conceitos para que você não seja um desajustado, porque você pode ser libertário, você pode ser um questionador do sistema, mas não ser desajustado. Você pode ser tudo isso dentro de um ajuste. Você está perfeitamente ajustado no seu trabalho, na sua família, quem tem religião, na sua religião. Então, você está ajustado nos seus grupos, em todos eles, na sua faculdade, no seu esporte. Você está perfeitamente integrado, ajustado e você não apenas está ajustado, mas você cultiva esse ajuste, você cultiva as suas amizades. Cultivar quer dizer não é ir vivendo a amizade aos trancos e barrancos, mas é cultivar a amizade, é regar a plantinha, é adubar a plantinha. Então, realmente, pode ter esse sentido e eu gostaria muito que tivesse sido esse o sentido da pergunta. Fiquei mais feliz assim, olha, já vou dormir mais feliz agora que você fez essa colocação. Nós temos já marcada a nossa palestra? Sim. O dia é? No dia 27 de agosto, é de 19h30. Dia 27 de agosto, às 19h30, depois eu digo local, por enquanto não, mas nós vamos ter uma palestra numa livraria. É sobre o livro Anjos Peludos. Vamos falar sobre a educação de cães e, por extensão, educação de zoosimilares. Então, nós vamos falar de como nós podemos aplicar a liderança, não apenas aos nossos cães, mas a filhos, amigos, namorados, enfim, a todo mundo. Mas a abordagem é por aí, é pelo cão. Porque o livro, ele começa, começa e praticamente fala o tempo todo tendo o cão pelo foco, como foco. Então, no dia 27 de agosto, às 19h30, eu quero todo mundo lá. Vamos mostrar ao local que abriu esse espaço para nós, que nós temos poder de número, que nós somos muitos e somos ativos. Nós participamos. Quem for instrutor já vai avisando aos alunos. Leva todo mundo. Eu quero ver duas mil pessoas ali. É gratuito, não é? É gratuito? Confirma? Gratuito? Sim, gratuito. Dia 27 de agosto, às 19h30, palestra gratuita sobre educação de cães. Vá, já ponha na sua agenda, vá e leve os amigos, leve os familiares, para que eles saibam quem somos nós. Vá, já ponha na sua agenda. Vá, já ponha na sua agenda.